Finalmente, São Pedro deu trégua ao litoral paranaense. Os veranistas, enfim, puderam curtir o primeiro fim de semana sem chuva em 2018. E aqui nas areias de Caio Bá, a grande atração da estação Verão é Paraná, ficou por conta das disputas da primeira etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Futebol, que reuniu grandes nomes a nível nacional e também internacional. Entre o mergulho e outro, o público acompanhou as disputas de 24 duplas, que foram divididas nas categorias Intermaster, uma espécie de série amadora e a de graduados. Aí sim, entre profissionais da modalidade, o destaque para o atual campeão mundial, Matheus Papel. Pratico futebol há pouco mais de cinco anos e o grande feito vieram nos últimos anos, onde a gente conseguiu ser campeão sul-americano primeiro, conquistando a vaga da ida para o Mundial e fui campeão na Espanha final do ano agora, em 2017. Nas quadras, ali também estavam alguns nomes conhecidos do público que acompanha o futebol de campo, como o zagueiro do Atlético, Léo Pereira, e o atacante, ex-rubro negro, Dagoberto. Este, acompanhado da estrela do futebol e paulista, Belinho. A gente treina muito, né? O Dagoberto está treinando futebol também, treina a parte física, a parte técnica também. Então, a gente está treinando muito. É legal a preparação de futebol, né? A gente, eu venho treinando dez dias já para essa competição e para o sul-americano agora na Argentina. Valorizar isso também, acho que as pessoas que são responsáveis por fazer os eventos, que todos nós sabemos a dificuldade, que é organizar alguma coisa, que todos possam colaborar e ir para o bem-estar de todo mundo. Acho que isso é muito importante e é muito bom. Acho que todo mundo pode usufruir disso e tomara que possamos a cada dia ter uma praia melhor, uma segurança melhor, pessoas que possam fazer a diferença com respeito, com alegria. E é isso, viver a vida, aproveitar cada dia. Ao fim das disputas, a dupla do ex-atacante atleticano chegou à grande decisão, justamente contra Papel e Juninho, que comprovando o talento e esbanjando o preparo físico, fizeram valer o favoritismo, garantindo o título com dois sets a zero, parciais de 15-11 e 15-13. Sensacional, o evento foi muito bom, um nível muito alto, um nível show de bola, um nível que, pô, particularmente fazia muitos anos que a gente não via no nosso litoral. A parte de estrutura, qual é Paraná, governo do estado, prefeitura, municipal, a gente agradece também sempre cedendo o espaço. Isso aqui não é muito fácil trabalhar hoje nas areias de Caio Bá, então a gente agradece demais. Essa parceria está fechada e, se depender da gente, isso vai prolongar por vários anos.